Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Márcio Lucena e estou aqui para falar de um produto do nosso sorteio. Isso mesmo, o nosso tablet. Olha aqui o nosso tablet, caixinha, né? Vou mostrar para vocês o nosso tablet. Um presente especial da Sobren está aqui. Esse é o nosso produto, bonitinho, novinho, zerado, está na caixa e pode ser seu. Porém, galera, o que aconteceu? Vou puxar aqui para o lado. O que aconteceu? Criamos uma estratégia para as pessoas imprimirem o formulário e deixarem a Sobren na U. E aconteceu uma dificuldade no meio desse percurso da galera. Eles acessam a internet, imprimem, preenchem e leem. A dificuldade ficou na impressão. A maioria dos nossos amigos não tem impressora. E aí ficam, ah, Márcio, poxa, não tem impressora, como é que a gente vai fazer? Então vamos criar agora, vamos estacionar o sorteio, esse mês, vou estacionar, está quente, vai sortear a galera aqui. Ah, mas e aqueles que já deixaram? Vai concorrer numa boa, tá bom? A gente vai pegar os formulários preenchidos e vamos deixar para próximo o sorteio, o que vai valer sim, tá? A gente precisa de muitas pessoas participando, porque o nosso patrocinador precisa também de um retorno visual, né? Dessa participação nossa. A nossa rádio está com pouco tempo criada, né? Mas graças a ela passamos de 50 mil acessos e você é o principal beneficiado disso tudo. Porque você acreditou, você que apostou na rádio e você merece ganhar isso aqui, o nosso tablet. Então, enfim, a gente vai preparar uma estratégia nova para você aí participar e ser mais fácil participar. Então, desde já peço perdão, peço compreensão e peço também fé de vocês para concorrer. Esse tablet, você pode ganhar esse tablet muito fácil. A gente vai criar mais uma nova estratégia e você vai, com certeza, vai gostar. Não tem erro, vai ter o sorteio, galera. Até aqui o sorteio do tablet. E, enfim, quero agradecer também a Só Games por ter acreditado na Rádio Conexão e a todos os nossos patrocinadores. Pizzaria Bom Pedaço, a Clion, Invicta Academia e, enfim, outros que estão entrando conosco, tá? E se você, de repente, tem uma mensagem, uma reclamação, um elogio, mande uma mensagem para nós. Eu tenho certeza que a gente vai receber com carinho. Vamos estudar, vamos avaliar o seu recado para melhorar cada vez mais, ok? Na próxima eu encontro mais. Olha só, está tendo novidade, em breve novidade. A gente vai ter um programa transmitido via internet, ao vivo, visual. Vocês vão poder ver, tá, gente? Mais em breve, já, já. A gente está preparando uma estratégia aí, uma forma como divulgar isso, como expandir essa ideia, tá bom? Tchau, tchau, galera. Até a próxima.